Aí daqui a gente tenta descer para abastecer ali, se não der a gente volta para a garagem, vamos lá. Então a gente vai reto aqui, certo? É só ir reto, essa é a reta principal. Depois que a gente passar pelo lugar onde a gente carrega ali, a gente dá uma olhada no mapa, vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, os canhóis lá de lado, né, impressionante. Solidão é fera, solidão é real. Vai me enganar as horas prima e manter, vai se não vamos caminhar em ventos. Parece que a música do seu. Ah, a música do seu. Solidão é fera. É por aqui, peraí, vou dar uma olhadinha. Olha, tem um paredão na frente, hein. Peraí, como é que a gente vai fazer para subir ali, gente? Tem um paredão aqui. Será que passa aqui, esse meinho aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se passa ali, né. A gente tem que ficar de noite. Aqui demora para o menhecer também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí mesmo, por aqui mesmo. Pronto, uma já foi, vamos ver os outros, a gente nem dá pra sair por aqui. Bom, vou ter que voltar pra onde eu vou, sair pra onde eu vou, entrei mesmo. B, C e D. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Eu acho que vou tentar entrar aqui, hein? Aqui, ó. Aqui, aqui. Vamos ver se eu consegue fazer isso. Aqui é o caminhozinho que eu fiz. Aqui, ó. Só seguir o caminho. Vixe, roscou. Let's go shift aí. Aqui, ó. Eita. Eita. Se você quer reduzir, tá? Apenalhecido, as outras ajudam, né? Beleza. Achamos uma, vamo ver se a gente acha mais as outras. Eita. 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 Pedro. Tchau. Tem bastante água para puxar, se precisar. Eita, que alto, hein? Aqui não é, não é? Não é, não é? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.